Boa noite, pessoal. Hoje, dando continuidade ao módulo de bioquímica, biomexina no oitavo período, hoje nós vamos estudar as bases da espectrofotometria e automação em bioquímica. Antes de começarmos a ver a parte clínica, nós temos que ter a noção da análise instrumental, ou seja, como que os equipamentos responsáveis pelas dosagens bioquímicas, principalmente em um laboratório de pequeno porte, funcionam, qual que são as bases de funcionamento, os componentes de um espectrofotômetro, qual que é a aplicabilidade, quais são as causas comuns de problema, qual é a maneira correta de resolver uma determinada situação. Tá certo? Então, esse é um assunto introdutório à matéria final do curso, que seria a bioquímica clínica, onde nós vamos estar verificando o perfil bioquímico de cada sistema, de cada aparelho, aparelho respiratório, pote hepático, entérico, então, renal, o perfil glicêmico, lipêmico. Então, todos aqui, o metabolismo do organismo, nós vamos estudar através da bioquímica clínica, os eletrólitos, a casometria. Então, nós temos que, a princípio, ter a noção de como funciona um equipamento que é essencial a todo laboratório. E já desde o início, passo para vocês que esses equipamentos utilizados em bioquímica, você tem desde o modelo mais simples até modelos completamente automatizados, onde você apenas dá o comando e o equipamento faz todo o procedimento de pipetagem, de leitura, de transformação dos coeficientes achados através de correções matemáticas. Então, o equipamento em si, ele funciona todos da mesma forma. A questão seria a evolução desses equipamentos que permite a automação dos processos. E isso aí facilita, de uma certa forma, porque você necessita de menos pessoas para executar uma quantidade maior de exames. e, de uma outra forma, acaba sendo ruim, porque nós estamos sendo gradativamente substituídos, sendo substituídos por máquinas. E, na verdade, o profissional, pelo menos que atua nesse setor da análise clínicas, passa a ter apenas uma função interpretativa dos resultados ou uma função da análise pré-analítica, que é a preparação dos exames, que seria também a fase mais importante. Mas a automação, ela tem essas duas facetas. Então, começando aqui... Deixa eu carregar aqui, para mim não carregou ainda. Hoje, a internet está de fogo aqui. Deixa eu puxar aqui no celular, que eu acompanho aqui do celular. Bom, o espectrofotômetro, ele é um aparelho que é amplamente utilizado nos laboratórios. O espectrofotômetro, pela própria palavra, é um espectro de luz que vai fotometricamente medir a intensidade dessa luz. Então, nada mais é um aparelho que mede a intensidade de uma luz emitida de uma fonte. É um aparelho amplamente utilizado em laboratórios, cuja função é medir e comparar a quantidade de luz, uma energia que é radiante, absorvida por uma determinada solução. Então, quando nós preparamos, através dos kits de bioquímica clínica, que nós vamos ver, ureia, cretinina, glicose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, todos esses kits são considerados uma solução. E, através do espectrofotômetro, você faz a análise, mediante esses kits, onde você vai inserir nessa solução a amostra ou padrão de concentração conhecida. Ou seja, ele é usado para medir e identificar determinada concentração dessas substâncias que vai constar nessa solução, que absorve essa energia radiante em um solvente. Está certo? Então, a base da espectrofotômetro é essa, através de uma solução que você vai adicionando ou o padrão de concentração conhecida ou a amostra que se deseja aferir a quantidade, você vai colocar essa solução nesse equipamento, que vai justamente através de um filtro especial. nós vamos ver nos componentes, esse filtro vai nos dizer qual seria o comprimento de onda adequado para medir. Tudo isso tem na bula de cada kit. Então, nós vamos ver qual vai ser a absorção da luz nessa solução. E a luz que não é absorvida, ela é automaticamente transmitida. Então, nós temos que nos acostumar com duas palavras. Nesse caso, que seria a absorbância, e a outra palavra que seria a transmitância. Beleza? Carregando aqui. Acompanhando o celular aqui, que não tem jeito não. Hoje, a internet está brabo. Bom, então, aqui nós podemos verificar, vou aumentar aqui um pouquinho a tela, todos os componentes que são formadores de um espectro fotômetro usual. está certo? Só identificá-lo aqui. Vou puxando aqui a aula no celular para não atrasar vocês aí, porque eu sei que a imagem aparece antes para vocês do que para mim. Bom, localizei aqui. Bom, então, nós temos um princípio. Esse aqui é um mecanismo base de qualquer espectro fotômetro. Seja ele o de primeira geração ou seja o de última geração. Então, todo espectro fotômetro tem uma fonte de luz, que é uma energia radiante. E essa luz vai ser concentrada através de uma fenda, certo? Essa fenda serve para não deixar com que a luz se espalhe. Se a luz se espalhe, então, vários comprimentos de onda, de energia radiante, vão agir como um interferente nessa dosagem. Então, depois que você concentra essa luz através de uma fenda, essa luz é colocada em uma espécie de prisma, que também é chamado de monocromador. E esse prisma, você tem como selecionar o espectro de cor que você quer trabalhar. Sabendo que nós temos o espectro de cor infravermelho, que os olhos não conseguem ver. Nós temos o espectro de cor visível, que são todas aquelas cores visíveis a olho nu. E temos o espectro de cor ultravioleta, que também não é possível ver sem equipamentos especiais. Então, o espectro fotômetro vai trabalhar nessas três faixas. Então, esse prisma ou monocromador, ele é justamente o filtro que vai ajustar. Aqui está uma representação do espectro de cor visível. Então, você seleciona a posição e, de acordo com a luz que vai entrar aqui, ela vai ter um efeito prismático. Quando a luz branca incide sobre o prisma, ela vai se dividir em todo o espectro de luz infravermelho, visível, que seriam aquelas sete cores básicas, são as cores do arco-íris, literalmente, e o espectro ultravioleta, que também não é possível verificar a olho nu. Então, você selecionou a cor e, depois, você vai ter uma nova fenda para que aquela cor selecionada seja priorizada perante as outras cores. Então, isso varia de teste para teste. Em cada teste, nós temos uma bula e essa bula fala qual seria o comprimento de onda adequado para se fazer a análise. Então, através desse comprimento de onda, existe um botão no aparelho que você seleciona o filtro que você quer para justamente selecionar qual o comprimento de onda que você quer trabalhar. seja ele no infravermelho, no visível ou no ultravioleta. E aqui seria a representação do tubo contendo o teste. Isso aqui se chama uma cubeta ou, então, cubeta de reação. E tem dois tipos de cubeta ou cubeta. Tem a cubeta de amostra, que seria equivalente a um tubo de ensaio, e tem a cubeta de reação, que é uma cubeta especial, que ela só serve para ser como um instrumento analítico dentro de um espectrofotômetro. Então, é um material que tem padrão em relação à espessura do vidro, à transparência do vidro, à limpeza dele, e ele não pode ter nenhum arranhão, nenhuma marca, porque senão você vai interferir diretamente na luz que está incidindo, a que ficará retida aqui, ou seja, a que vai ser absorvida pela solução, e a que vai passar, que vai ser transmitida para o detector. E é justamente isso que vai fazer com que nós tenhamos o parâmetro relacionado ao tipo de exame, que seria o valor do exame. Quanto absorveu, quanto foi transmitido, e quanto foi detectado. Aí, através de uma conversão matemática, esse fotodetector, ele vai fazer uma representação numérica daquilo que equivale ao score de exame, ao valor de sangue, de determinado analito no sangue. Então, por exemplo, eu estou fazendo um teste de glicose. Eu preparei lá, de acordo com a técnica, uma técnica manual, pressupondo que eu estou fazendo uma técnica manual a princípio. Então, nós temos que fazer, nessa técnica manual, o chamado branco de reação, que seria o reagente puro. Depois, nós colocamos tudo isso com o volume conhecido, por exemplo, 1 ml. 1 ml de branco de reagente, depois 1 ml do padrão. Esse padrão seria o reagente, mais uma quantidade conhecida, uma substância, um soro controle, com uma quantidade conhecida do determinado analito. Por exemplo, uma solução padrão de 100 mg por decilitro de glicose. Esse seria o meu padrão. e depois 1 ml do tubo contendo o reagente que a gente vai adicionar à nossa amostra. Então, o que nós fazemos com o aparelho? Primeiro, nós colocamos o branco, que seria o reagente puro, para detectar qual seria a absorbância, ou seja, quanto que essa luz, determinada luz, vai absorver no reagente puro, sem amostra e sem padrão. Aí, a absorbância que nós achamos seria aquela absorbância basal. Depois, nós colocamos o padrão, que é uma concentração conhecida. Aí, nós vamos ver quanto de absorbância que o padrão, por exemplo, 100 mg de glicose, deu de absorbância. Aí, nós vamos anotar. E depois, nós vamos ver quanto que colocaremos o reagente juntamente com o soro, que se quer dosar. E a partir do branco e a partir do padrão, nós conseguimos calcular qual que é a nossa dosagem. Então, nós falamos os parâmetros do aparelho. isso equivale a 0, isso equivale a 100. Então, o meu exame, de acordo com essa absorbância que eu achei, vai equivaler a x. Na verdade, se faz como se fosse uma regra de 3, só que é dentro do aparelho, a partir dos parâmetros que você dá para ele calcular. está certo? Então, com relação aos componentes do aparelho, nós temos uma fonte de luz estável. Essa fonte de luz é muito importante porque a lâmpada, existe vários tipos de lâmpada que tem uma determinada eficiência em cada faixa de cor que você quer utilizar. Por exemplo, algumas técnicas que são técnicas infravermelho. Você tem que ter um determinado tipo de lâmpada. Algumas lâmpadas que estão no espectro de cor visível. É um outro tipo de lâmpada. E aquelas lâmpadas que estão no espectro de cor ultravioleta é um outro tipo diferente de lâmpada. Agora, existem algumas lâmpadas modernas que são utilizadas geralmente nos equipamentos atuais que elas têm a capacidade de ter um ganho de potência que vai abranger desde o espectro infravermelho até o espectro ultravioleta. Então, é uma lâmpada multifocal. ela consegue uma amplitude muito grande no seu espectro de cor. Está certo? Então, geralmente, é essa lâmpada que é utilizada nos equipamentos atuais. É uma lâmpada que tem que ser estável. Por quê? Porque se essa lâmpada começa, ela tem uma vida útil. Uma vida útil de uma lâmpada de um espectro fotômetro é mais ou menos 2.000 a 3.000 horas. depois que você deixa ela ligada esse tempo, ela tende a perder o seu ganho. E quando ela perde o seu ganho, ela modifica totalmente a absorção de uma determinada solução. E quando a gente tem esse fenômeno, nós vamos ver diretamente no nosso controle de qualidade como que isso vai interferir de maneira negativa. Nosso controle de qualidade vai começar a não passar. Está certo? Por quê? Porque a lâmpada não está tendo uma intensidade suficiente para atingir aquilo que deveria ser a faixa aceitável de um controle de qualidade. Que o controle de qualidade, quando a gente coloca em determinado equipamento, ele tem um valor mínimo e ele tem um valor máximo. Então, ele tem que ficar entre o valor mínimo e o valor máximo. Geralmente, quando essa lâmpada está perdendo a sua potência, o seu ganho, então, tende o controle de qualidade a falhar. Está certo? O filtro que permite a passagem de um comprimento de onda específica, ou seja, aquele prisma ou monocromador que você vai poder selecionar. Está bom? Esse monocromador a gente fala em comprimento de onda. O comprimento de onda vai de 340 a mais ou menos 700. Está certo? Esse seria o valor que atinge um comprimento de onda. Está certo? Então, quando nós olhamos lá na técnica, a técnica geralmente ultravioleta, o comprimento de onda que é utilizado seria 340. Está certo? Já outras técnicas colorimétricas já utiliza comprimentos de onda próximo a 500, que seria a faixa de cor visível. E por aí vai. Está certo? A infravermelho raramente é utilizado em bioquímica clínica. o filtro vai permitir selecionar o comprimento de onda adequado de acordo com o que o kit preconiza. E a cubeta de leitura ou cubeta de reação tem a cubeta de leitura da amostra que não deve ser confundida como cubeta de amostra. essa aqui seria uma cubeta de leitura de reação. Tá bom? É até interessante vocês fazerem uma observação nesse slide aqui e coloca assim cubeta de reação. Vocês também podem achar em literatura escrito como cubeta. É a mesma coisa. Está certo? Depois da cubeta nós temos o fotodetector que ele vai justamente detectar qual foi a transmissão da luz após ela ser absorvida e isso é inversamente proporcional. Quanto mais absorvida a luz por uma solução menos transmitida ela será. Tá certo? Então, sempre quando você tem uma absorbância alta você tem uma transmitância baixa e vice-versa. Se você tem uma absorbância baixa você tem uma alta transmitância. Tá certo? E esse fotodetector é justamente aquele instrumento que vai pegar captar esses dados e vai levar ele para o processador que vai transformar em um índice numérico. Tá? Através da tela de leitura de medidas do espectrofotômetro. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver o espectrofotômetro vocês vão ver que o funcionamento dele é extremamente simples mas é muito importante saber tudo o que tem dentro de um espectrofotômetro para a gente justamente saber resolver alguns problemas e saber programar e até operar esse espectrofotômetro. Tá certo? Então passando aqui o esquema geral ele possui uma fonte de luz estável de energia é uma energia radiante como já falei o seletor de faixa espectral que são os monocromadores ou prisma o recipiente para colocar a amostra a ser analisada que são as covetas analíticas e o detector de radiação que permite a medida relativa da intensidade de luz então esses são os componentes básicos de um espectrofotômetro passando aqui então observando as fontes de luz nos espectrofotômetros mais antigos nós tínhamos três lâmpadas pelo menos nós tínhamos que ter uma lâmpada de tungstênio que fornece um espectro de luz com os comprimentos de onda visível nós tínhamos que ter uma lâmpada de deutério que é um outro elemento que fornece a luz na faixa ultravioleta e nós tínhamos que ter a lâmpada de xenônio que fornece o espectro de luz visível e ultravioleta então o infravermelho basicamente não é utilizado em bioquímica clínica então hoje o espectrofotômetro usual ele utiliza apenas a lâmpada de xenônio que ela consegue tanto o espectro de luz visível quanto ultravioleta então ele é mais fácil de você fazer uma manutenção caso queime uma outra lâmpada basta se substituir pela apenas a lâmpada de xenônio que seria a lâmpada usual então é só mostrar para vocês aqui um esqueminha de como é uma lâmpada base de espectrofotômetro seria justamente esse esquema que para mim não apareceu mas eu estou acompanhando pelo celular possivelmente para vocês devem ter aparecido é uma lâmpada que ela contém um circuito eletrônico ele é soldado em uma placa e essa placa justamente ela serve para você ter o controle geralmente essa placa tem um sensor de duração do ganho de luz que essa lâmpada ainda proporciona tá certo essa aqui parece que não é uma placa eletrônica mas ela é ligada que é um componente que deve ser deve ter uma conexão eletrônica um componente que consegue é justamente mensurar a meia vida dessa lâmpada tá é uma lâmpada que ela pode é sofrer avaria se você não quando você troca ela você não deve de forma alguma manuseá-la por aqui você corre o risco de deixar impressões digitais assim que parecem que a olho nu não interfere mas vai interferir sim no ganho de luz principalmente porque a gente trabalha com faixas de luz com comprimentos de onda muito particulares então qualquer interferência pode levar a um mau funcionamento do equipamento do equipamento então sempre quando manuseia essa lâmpada deve-se evitar pegar aqui ou então pegar com uma uma flanela ou uma gase para não deixar impressões digital nessa lâmpada caso você tenha que trocá-la e a troca dela é uma coisa muito comum tá a gente fala assim ela tem a durabilidade de duas mil horas mas duas mil horas para um laboratório que fica ligado por exemplo 24 horas rapidinho você atinge essa margem de cerca de três meses quatro meses essa lâmpada já tem que ser trocada então é uma coisa que você tem que ter reserva e é uma das primeiras coisas a dar problema no aparelho que necessita você ter que acionar uma manutenção porque um dos primeiros sinais de mau funcionamento seria a perda da intensidade de luz que vai levar a um desvio de qualidade no seu controle tá no seu sangue controle que você faz diariamente passando aqui depois nós temos o componente filtro né então nós temos duas modalidades de filtro nós temos o filtro que é pré-amostra tá o filtro é esse filtro pré-amostra ele é que ele é posicionado entre a fonte de luz e a amostra tá alguns espectrofotômetros tem a necessidade desse tipo de filtro tá aí depois você tem o filtro pós-amostra o filtro ou prisma está posicionado entre a amostra e o fotodetector isso são técnicas que você necessita é que um aparelho por exemplo tem uma múltipla função ele consegue fazer mais de um analito ao mesmo tempo então eles têm esses múltiplos filtros pré- e pós-amostra tá bom ou quando uma técnica necessita que você tenha que fazer a medida em absorbâncias em comprimentos de onda diferente para cada tipo de análise tá certo então os filtros na verdade são comparados a essa figura prismática onde uma luz branca incidente ela vai ser dividida em todas essas cores do espectro visível infravermelho e ultravioleta sendo que no laboratório de análises clínicas nós utilizamos como referência principalmente ultravioleta e o visível hoje as técnicas mais modernas inclusive elas utilizam mais o comprimento de onda ultravioleta tanto é que é a parte do filtro que mais estraga então por exemplo eu estou fazendo um teste lá vários testes eu liguei meu equipamento lá estou passando um controle de qualidade aí meus testes lá colesterol triglicerídeos ácido úrico esses testes que tem um reagente que tem cor visível eles são lidos lá para a faixa do comprimento de onda próximo a 500 dá tudo certinho agora os exames que eu estou passando lá daqueles reagentes transparentes que não tem uma transformação na modificação na cor quando você manuseia eles você vê que é um reagente completamente transparente está dando tudo errado possivelmente eu estou com um problema no meu filtro ultravioleta que seria o filtro de 340 nanômetros que é o comprimento de onda ultravioleta então quando eu tenho um problema em determinado filtro aí você vai ver que todos aqueles reagentes que utilizam esse filtro dão errado e os reagentes que utilizam outro filtro dá certo aí já mata aí não é problema na luz porque se fosse problema na luz tudo daria errado porque a luz seria a fonte primária dos erros a principal fonte é se o erro for na luz ele vai dar tudo errado agora por exemplo se alguns analitos dão certo outros analitos dão errado geralmente o problema está relacionado ao filtro tá certo é interessante fazer uma checagem desses filtros tá o equipamento alguns equipamentos tem a possibilidade de reposicionar filtro de fazer teste no filtro fazer uma limpeza nos filtros para justamente tirar esse problema tá certo então isso é muito importante saber qual reagente utiliza qual filtro que aí você tem uma possibilidade de identificar ou um erro que está com origem na luz ou um erro que está com origem no filtro passando aqui a frente depois nós temos nós temos as cubetas de reação ou cubetas de leitura tá que deve ser de um material transparente tá antigamente era um vidro de alta qualidade ou um cristal né hoje elas são substituídas por acrílico de alta qualidade tá certo e esses acrílicos não devem ter sujidades ou muito menos ranhuras quando você tem uma cubeta que tem sujidade ou você tem ranhura você está fazendo o que? lembre-se que a luz ela tem que ser absorvida pela solução que está dentro da cubeta que seria o nosso reagente e depois ela é transmitida ao fotodetector se você tem uma cubeta que está suja ela está com ranhuras aonde a luz incide então a medida que você vai achar é uma medida inadequada alguns equipamentos tem um detector que ele faz testes diários para ver a viabilidade das cubetas faz justamente teste na cubeta então existe um procedimento diário de lavagem dessas cubetas eu falo mais cubeta mas pode falar cubeta mas existe um procedimento diário de lavagem dessas cubetas e depois que você faz a lavagem dessas cubetas o equipamento geral o espectro fotômetro ou automação ele vai fazer a incidência de luz nessas cubetas sem reagente porque ele tem um parâmetro interno que ele consegue aceitar ou não tem equipamentos inclusive que quando essas cubetas já estão impregnadas por uso demasiado de reagente ou está com muita ranhura ele não deixa utilizar determinada cubeta então vou dar um exemplo um equipamento de grande porte hoje que faz 600 testes hora ele geralmente tem 120 a 180 cubetas de reação tá certo então quando você faz os testes pré-analíticos para ligar esse equipamento você roda lá você dá o comando para fazer a lavagem das cubetas e depois fazer o teste dessas cubetas se algumas cubetas estiverem inadequadas ele automaticamente vai inutilizar elas então o seu equipamento vai perder produtividade porque essas cubetas não poderão ser usadas como que você faz para você voltar a ter produtividade você realiza a troca dessas cubetas essas cubetas são produtos consumíveis ele tem uma vida útil tá porque eles são lavados então eles são sujeitos a desgaste então ele contém uma vida útil que ele deve ser utilizada de tempos em tempos deve ser trocado para justamente não ter interferências analíticas e os equipamentos mais modernos conseguem tá identificar na fase pré-analítica a viabilidade dessas cubetas para ver se elas estão próprias ou não próprias análises são os equipamentos mais modernos tá quando a gente trata de sistema mais simples não automatizado nós ficamos à mercê do nosso espectro olhômetro tá então nós temos que ter realmente uma vigília constante sobre essas cubetas de reação tá não sei se vocês já viram as cubetas que tem lá na faculdade elas são até guardadas em uma caixinha especial tal você vê assim contra a luz é um vidro que não tem ela tem até a de cristal que é a mais cara é e a mais é vamos dizer assim de maior qualidade ela fica guardada em uma caixinha toda reservada porque ali todas as reações são realizadas então você tem o pop especial para você fazer a lavagem dessas cubetas sem arranhar você tem os produtos corretos para você fazer a lavagem dessa cubeta o enxague dessa cubeta tá não pode deixar ela exposta muito tempo a um determinado reagente você tem que lavar por exemplo reagentes que tem uma cor muito forte como por exemplo o reagente que a gente utiliza para fazer a creatinina é um reagente que é um amarelo que impregna de uma de uma forma impressionante esse reagente se ficar muito tempo em contato com uma cubeta ele vai manchar ele vai deixar essa cubeta meio amarelada mesmo após procedimento de lavagem então é muito importante a gente ter o cuidado com essas cubetas de reação então devem ser de um material transparente para os comprimentos de onda utilizável para o espectro UV que lê o comprimento abaixo de 350 nanômetros tá aquilo que eu falei o espectro ultravioleta geralmente é 340 nanômetros a gente utiliza para ureia para fósforo para as enzimas cardíacas que seria o CPK CKMB algumas técnicas IFCC que é o TGO TGP então todas nós utilizamos o o filtro de 340 nanômetros tá então as cubetas devem ser feitas de sílica ou quartzo essas daqui são as mais caras atualmente nós utilizamos cubetas de acrílico tá principalmente pelo fato da gente substituir elas de tempos em tempos nós utilizamos elas cerca de 3 meses e depois já descartamos e temos que comprar um novo conjunto de cubetas para comprimentos de ondas visíveis pode ser de material plástico ou vidro ultravioleta também tá isso aqui é um slide antigo hoje pela prática que a gente tem que a gente vê no mercado hoje o acrílico plástico que eles fabricam pode ser utilizado como material para medição ultravioleta só que você tem que ter um cuidado bem grande você tem que ter um controle de qualidade bem grande e geralmente um aparelho que faz a detecção precoce da viabilidade dessas cubetas antes da reação tá essa aqui normalmente tem um centímetro de largura seria aquelas covetas desses aparelhos não automatizados tá igual o aparelho que tem lá na faculdade bio 2000 vocês já devem ter conhecimento desse equipamento já devem ter trabalhado com ele no estágio é um equipamento de bioquímica um espectrofotômetro muito bom por sinal só que não é um não é considerado uma automação é um espectrofotômetro semi-automático tá e algumas etapas dele é automatizada outras etapas é manual então geralmente a coveta dele tem um centímetro de largura é uma coveta que se localiza internamente tá depois quando vocês estiverem no estágio lá tem um compartimento na frente que vocês levantam onde tem acesso a mangueirinha de aspiração vocês podem ver a localização da coveta bem ali próximo a fonte de luz deve ser muito bem limpas e secas após o uso então esses equipamentos todos eles tem um procedimento de lavagem tá esse procedimento de lavagem é antes e após o seu uso justamente para você aumentar a vida útil dessas covetinhas então deve ter aparecido aí já para vocês para mim não apareceu mas aqui estão as covetinhas padrão tá essa aqui seria uma coveta é desse equipamento semiautomático que é a coveta do Bio 2000 tá aqui uma coveta ela tem ela é completamente ela não é curva essa coveta tá os espectrofotômetros antigos tinham covetas curvas mas as covetas curvas ela tinha uma perda maior da luz mesmo sendo que o espectrofotômetro concentrava a luz através da fenda ou por ser curva essa luz se perdia então a resposta aos espectrofotômetros é melhor quando eles utilizam covetas quadradas porque a luz ela incide de forma que ela não se perde tá certo ela tem uma maior superfície de contato aonde vai ocorrer a absorção e a transmissão da luz então pode ver aqui você tem um vermelho bem forte depois você retém aquilo que vai ser absorvido pela solução e depois você tem o restante da luz que é transmitida aqui nós temos já as covetas que são covetas descartáveis né inclusive esse fornecedor aqui a Crauplast ela que faz a grande parte desse material descartável de laboratorial um fornecedor excelente que fornece grande parte de materiais descartáveis para laboratório então essa coveta aqui é uma chamada de multicuveta tá essa é uma multicuveta aqui que ela é utilizada em alguns equipamentos ela ela não é específica para um equipamento ela tem compatibilidade com alguns equipamentos tá essa aqui já seria um outro tipo de multicuveta mas todas elas vocês podem ver tá que ela tem uma área que ela é reta que é justamente aonde a luz vai incidir para que tenha uma maior transmitância então as reações elas são feitas em bateria justamente o aparelho vai pipetando 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 cada cavidade dessa aqui equivale a um tubo de ensaio então antigamente quando nós não tínhamos esses equipamentos de automação em bioquímica nós utilizávamos o que grades com tubos de ensaio e também não tinha aqueles tubos de ensaio descartáveis que tem hoje que você compra um pacote com mil e paga uma mixaria só tinha tubos de ensaio de vidro então era altamente trabalhoso a prática laboratorial você tinha que fazer os exames muitas vezes você tinha que acabar de realizar uma determinada bateria vamos supor que você tinha a bateria de ureia bateria de creatinina bateria de colesterol a bateria de triglicerídeos você fazia aquilo e você não tinha tubo de ensaio suficiente aí você tinha que lavar colocar na estufa secar esfriar para fazer uma nova bateria então o laboratório trabalhava praticamente o dia inteiro para fazer uma quantidade muito pequena de exames e com a automação laboratorial justamente isso aí veio para revolucionar que hoje você pega aqui uma multicuveta você tem praticamente 15 tubos de ensaio aqui enfileirados que você pronto acabou de usar joga numa solução de lavagem e já pega o outro você compra um negocinho desse aqui super barato que equivale a vários a dezenas de tubos de ensaio onde seria realizado as reações tá certo e fora que os equipamentos hoje tem autolavagem os equipamentos automatizados mais modernos eles fazem a autolavagem das cuvetas não precisa nem que você tire e coloque para lavar manualmente ele vai lá você dá o comando depois de realizar os exames ele vai lá e faz a autolavagem dessas cuvetas certo aqui já diferente das cuvetas de reação essas são cuvetas de amostra equivale ao tubo que a gente coleta o sangue centrifuga ele para gerar o soro e o soro ele é colocado nesse recipiente aqui nessa cuveta de amostra que é diferente de cuveta de reação aqui você não tem a necessidade de ser um plástico transparente você pode ter covetinhas já arranhadas pode ter covetinhas manchadas ela tem que estar limpa sem resíduo porque ela apenas vai acondicionar as amostras e aqui nós vamos com a pipeta ou então o próprio aparelho vem e pipeta a amostra levando para a coveta de reação aonde sim vai ter o reagente que nós estaremos trabalhando aí ali vai ocorrer a reação bioquímica vai fazer a dosagem através do fotômetro fotodetector vai fazer a transformação dessa dosagem em valores que nós vamos pegar os resultados depois tá bom depois nós temos o fotodetector que é um instrumento tá que ele vai captar os fótons né da onda eletromagnética do comprimento de onda estudado é esses fótons eles excitam os elétrons de camadas metálicas que contém dentro dessa estrutura que vai fazer a fotomultiplicação criando uma corrente elétrica que vai ser ampliada e quantificada tá certo então esse fotodetector justamente vai pegar aquela luz que foi transmitida e através de fenômenos físicos ele vai amplificar a resposta é aquela questão de amplificação da resposta daquela luz que passa através de um sistema de espelhos como representado aqui embaixo quer ver aqui não apareceu pra mim mas eu tô acompanhando o celular aqui então uma luz um feixe de luz simples entra e esse feixe ele é refletido pelo fotodetector através do sistema de espelhos e essas reflexões vão aumentando justamente a quantidade a intensidade desses comprimentos de onda a ponto dele ser detectado pelo fotodetector que justamente vai fazer a transformação matemática tá certo então depois que a luz passou pelo filtro passou pela amostra passou pela cuveta né aonde a amostra está inserida aí ele entra aqui no feixe único e ele vai começar a ser refletido por esse sistema e amplificado o seu sinal literalmente tá certo aí a partir daí nós vamos ter o parâmetro numérico relacionado ao valor que a gente é aferiu em determinado exame deixa eu abrir aqui bom novamente aqui um um esquema geral né de um espectro fotômetro aonde você tem a fonte de luz e esse espectro fotômetro aqui ele é bicanal né ou seja ele consegue fazer duas leituras simultâneas por quê porque ele tem dois conjuntos de filtros ele consegue ter duas covetas de reação logo ele agiliza o seu trabalho ele consegue fazer múltiplas dosagens simultâneas e através de uma fonte de luz única tá interessante que seja a fonte de luz única justamente para diminuir eventuais interferências tá certo vamos supor que a gente utilizava duas lâmpadas aqui uma lâmpada tá boa outra lâmpada tá ruim a gente tá medindo dois analitos iguais tá no espectro fotômetro de duplo canal que seria esse aqui então se uma lâmpada tá rendendo mais que a outra os resultados podem dar bem diferente sendo que se na verdade fosse utilizado uma lâmpada eles poderiam ser corrigidos por um fator comum então isso aqui diminui interferências então esse aqui é um espectro fotômetro de duplo canal ele utiliza a questão do espelho tá a luz vem aqui se reflete ela passa pela fenda e vai fazer o mesmo procedimento do outro espectro fotômetro vem aqui passa pela fenda e chega ao mesmo fotodetector tá certo então esse aqui seria um esquema geral então a base da espectro fotometria portanto é passar um feixe de luz através da amostra e fazer a medição da intensidade de luz que atinge o detector então o espectro fotômetro compara quantitativamente a fração de luz que passa através de uma solução de referência e uma solução de teste é aquilo que eu falei nós temos que dar para o aparelho o parâmetro zero o que é zero seria o reagente puro sem amostra e sem padrão depois nós falamos para o equipamento qual que seria a referência dele para um valor conhecido para um padrão conhecido por exemplo eu vou fazer um teste de cálcio então eu coloco lá o meu reagente puro ele é um reagente de cor roxa o cálcio colorimétrico ele tem a cor roxa então quando eu coloco o reagente puro sem amostra ele nós através da seleção do filtro indicado pela bula eu não lembro de cabeça qual que é o filtro do cálcio mas eu acredito que seja por volta de 500 porque ele é colorimétrico então nós selecionamos o filtro e colocamos o reagente puro aí ajustamos o zero no aparelho com esse reagente puro então nós demos para o aparelho o parâmetro zero aí no próprio kit do cálcio que eu estou falando de exemplo vem uma solução padrão que é como se fosse um sangue que contém uma concentração conhecida de cálcio por exemplo 10 miligramas por decilitro então o padrão do cálcio vai ser 10 então pego a mesma quantidade de reagente geralmente quando a gente vai fazer isso em espectro fotômetro manual a quantidade padrão seria 1 ml para o branco 1 ml para o padrão 1 ml para o teste então já coloquei o branco agora vou colocar o meu padrão adicionei a quantidade indicada na bula do padrão aí imediatamente ele vai modificar a cor porque vai ocorrer uma reação colorimétrica tá no caso do cálcio tá no caso do cálcio então esse cálcio que era roxo ele vai passar a ser azulado ele vai passar para ser mais azul e essa intensidade essa diferença o aparelho vai justamente medir então o roxo é zero esse azulado nessa intensidade aqui vai ser equivalente a 10 aí agora eu vou colocar o meu soro aí eu coloquei o meu soro ele vai dar uma incerta intensidade de azulado ele vai fazer essa comparação entre o zero e entre o padrão e vai me fornecer o valor que pode ser por exemplo 9,6 tá certo seria uma intensidade um pouco mais baixa do que o padrão isso aí seria legal eu mostrar para vocês na aula prática aí vocês veriam como que é bastante simples de entender infelizmente é uma matéria que necessitaria realmente da prática para mostrar para vocês todas esses interferências todos os processos né mas infelizmente com essa pandemia isso aí vai ser deixado para o estágio de vocês tá bom passando aqui deixa eu carregar a imagem aqui para vocês eu estou já vendo aqui no celular é este aqui é um espectro fotômetro é bem antigo tá quando eu falo bem antigo é mais velho do que eu tá eu estou no auge dos meus 41 anos de idade esse espectro fotômetro aqui deve ter cerca de 50 ou mais anos de vida então é um aparelho bem antigo mas por incrível que pareça muito confiável tá ele é ainda ele pode ser utilizado tem laboratórios que não abrem mão desse equipamento devido a confiabilidade dos resultados que ele se presta tá certo qual que é o problema dele o problema dele que é um equipamento completamente manual tá ele não tem possibilidade nenhuma de automação você não consegue automatizar um processo com ele e por ele ser um equipamento muito antigo você gasta muito reagente com ele tá certo só para vocês terem uma ideia um método manual que exige que você faça um branco de amostra tá que é aquilo que eu falei para vocês falar para o aparelho o que é o branco o que é zero o padrão que seria a amostra conhecida mais os testes um equipamento como este aqui ele gasta 2 ml por branco 2 ml para o padrão e mais 2 ml para cada amostra que você vai analisar isso aí se você tiver por exemplo 20 pacientes para fazer um determinado teste por exemplo um calço você gasta o kit inteiro em uma em uma bateria então é um aparelho que ele é muito bom muito confiável mas ele é muito gastador tá hoje os equipamentos eles gastam cerca de meio ml por teste então quatro vezes menos então a economia que você tem com os equipamentos isso eu estou falando de um equipamento semi-automático se eu for falar de um equipamento automático ele gasta 0,250 ml tá ou seja gasta oito vezes menos do que esse equipamento então não se compara tá certo então fora que o método é completamente automatizado aqui seria o local que você seleciona o filtro tá vendo isso aqui seria uma rodinha e aqui mostra o filtro que você está selecionando desde o 340 até o 720 tá geralmente vai esse espectro fotômetro aqui aqui essa capinha aqui é uma capinha onde você vai inserir a cuveta de reação que seria os tubos de ensaio especiais tá não pode ser um tubo de ensaio comum seria um tubo de ensaio com espessura padrão sem ranhaduras tá lá na faculdade tem peçam lá para o professor Fabiano mostrar para vocês na aula prática lá os tubos de reação antigo para vocês terem uma ideia de como eles eram grandes tá então você insere esse tubo aqui então por exemplo se você tiver 20 pacientes para fazer você teria que ter pelo menos 20 desses tubos e esses tubos eram caríssimos eram caros mesmo porque são tubos temperados padronizados podem ir a altas temperaturas eles não deformam eles são eles são resistentes arranhaduras então eram muito caros então você fazia aquela bateria né pipetava aquele tanto de reagente colocava o branco colocava o padrão colocava as amostras esperava o tempo da reação e insere aqui dentro desse detector aqui você ajusta o zero aqui você ajusta o branco e o ponteiro vai te indicar qual que seria a absorbância ou dependendo da técnica qual que seria a transmitância tá certo geralmente os espectrofotômetros eles fornecem a absorbância que é quanto de luz que essa solução absorveu aí na própria bula do teste você vai ter lá a continha que você vai fazer a absorbância do teste vezes fator de calibração vai ser igual ao resultado aí o fator de calibração você tem que calcular o fator de calibração baseado no branco e no padrão então são várias contas que você tem que fazer tá certo então depois que você achava o fator de calibração bastava você multiplicar o fator de calibração por cada absorbância do teste tudo isso tem na bula e no final eu vou mostrar para vocês uma bula de como que era feito isso tá bom passando aqui para o próximo equipamento aqui nós já temos outros espectrofotômetros que são espectrofotômetros um pouco mais modernos tá são espectrofotômetros ou fotômetros de fluxo semi-automáticos por que fotômetros de fluxo contínuo é porque eles tem justamente essa mangueirinha aqui e eles tem o comando digital onde você vai dar o comando ele vai aspirar o líquido e você não vai precisar fazer a mudança de covetas porque a coveta é uma coveta interna tá certo então quando esse aqui tem na faculdade tá quando você abre esse compartimento aqui aqui fica a mangueirinha que você aspira certo quando você abre esse compartimento aqui você tem acesso a coveta que fica logo ligada a lâmpada próxima a lâmpada que seria a fonte de luz então ele vai ser chamado espectrofotômetro de fluxo contínuo ele vai aspirar você vai ter a etapa que é a etapa manual da análise que seria a preparação de cada reação tá você vai pipetar lá no caso esse é um equipamento mais econômico ele pode ser feita a técnica com 1 ml tá certo enquanto aquele outro lá no mínimo 2 ml esse aqui você já tem o dobro de economia mas mesmo assim ele ainda é um pouco gastador em relação em relação a outros equipamentos automáticos então você vai fazer a bateria mesma coisa você só que a programação vai estar aqui no display tudo vai ser pelo display você seleciona o filtro você seleciona o tempo de reação você seleciona o comprimento de onda tudo aqui pelo display o volume que ele vai aspirar então você tem a etapa manual que seria a pipetagem você vai pipetar 1 ml de branco 1 ml de padrão 1 ml para cada amostra vai adicionar o padrão vai adicionar as amostras de cada paciente porém pode ser em qualquer tubo de ensaio não precisa ser necessariamente em um tubo de ensaio padronizado como aquilo que eu falei atrás pode ser um tubo descartável que você compra pacote com 1.000 por um preço bem baixo então você não tem nenhum trabalho de lavar depois então você prepara a bateria de exames e a partir do momento que você executou a técnica respeitando o tempo você vai colocando aqui e aperta para aspirar ele vai aspirar a solução e vai caminhar para a cuveta de reação que fica aqui interna essa cuveta interna já fica próxima a lâmpada que vai fazer a emissão da luz e ele já vai fazer a conversão aqui baseado na programação do teste que você vai inserir neste equipamento então tem os chamados protocolos de automação cada 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 fornecedor de reagente tem o protocolo de determinado equipamento esse equipamento aqui por exemplo chama bio2000 então eu entro no site da firma que eu compro reagente por exemplo eu entro lá no site da labteste ou da analisa ou da in vitro e procuro lá protocolos de automação reagentes de bioquímica para bio2000 então aí eu entro aqui na programação e já deixo tudo programado para não ter que toda hora estar falando cretinina é o comprimento de onda tal é o tempo tal é a temperatura tal você já deixa tudo programado dentro do equipamento então você só vai ter a etapa manual quando você selecionar o teste o equipamento vai fazer tudo para você ele vai incubar ele vai contar o tempo necessário para a reação ele vai incubar na temperatura adequada da reação ele vai fazer se você já inserir nele o fator de calibração ele já vai fazer o cálculo e vai já soltar para você aqui o resultado final sendo que você o único trabalho seria a etapa de pipetagem manual tá certo? mas como eu falei esse equipamento você tem que fazer um procedimento de lavagem pré e pós análise para justamente proporcionar com que essa cuveta de reação tenha uma maior durabilidade e tenha menor interferência mas isso também não não foge da necessidade de troca periódica dessa cuveta de reação devido ao seu desgaste então esse é um equipamento hoje que a maioria dos laboratórios tem tá certo? os laboratórios quando eles começam com a automação eles partem para esse equipamento aqui que seria o semi-automático até depois entrar na automação plena a automação plena já seria um equipamento que substitui vários funcionários seria vamos dizer assim um equipamento autossuficiente basta uma pessoa para operar ele você tem ali a possibilidade de fazer diversos exames por hora tá? então hoje você tem equipamentos aí que fazem de 80 a 1200 exames hora tá? então é isso com um operador entendeu? então você tem aqui um computador com software e você tem um equipamento tá vendo que esse equipamento ele tem dois braços é igual a gente nós temos dois braços também né? então a maioria das pessoas né? pelo menos então um braço ele vai pipetar o reagente que fica nessa bandeja de trás aqui e esse braço menorzinho aqui vai pipetar as amostras que vão ficar dispostas aqui esse aqui seria um sistema de lavagem tá? das covetas então o que ele faz? esse braço vem aqui pega o reagente traz para a cuveta esse braço aqui pega a amostra traz para a cuveta a cuveta está aqui nesse círculo central tá? o espectrofotômetro é aqui dentro tá? ele vai fazer a medição da luz as conversões de acordo com a programação depois que ele fizer isso vem aqui estação de lavagem e já faz a lavagem dessas covetas já deixando elas prontas para fazer uma nova análise com isso você ganha tempo e produtividade só que um equipamento deste aqui é bem caro ele está mais ou menos hoje a partir de 90 100 mil dependendo do equipamento tá chegando até meio milhão de reais dependendo do equipamento mas os laboratórios grandes laboratórios de médio porte hoje não consegue trabalhar sem o equipamento desse mesmo porque esse equipamento ele traz você tem o custo dele mas ao mesmo tempo ele traz uma economia no volume de reagente um reagente para vocês terem uma ideia você pega um kit mais simples vou pegar um kit de glicose um kit de glicose você vai pagar mais ou menos 50 reais se você for fazer com aquela técnica com aquele espectro fotômetro antigo lá você vai fazer duas baterias de exame e você vai acabar com um kit um kit de glicose aqui ele dura pelo menos umas 12 baterias então ele vai ter uma durabilidade muito maior então você ganha no custo do reagente então enquanto uma glicose naquele equipamento sai a mais ou menos um real aqui ela vai sair a 10 centavos então a economia a longo prazo faz com que o aparelho se pague e fora isso quando você tem um equipamento com essas condições aqui você diminui a necessidade de funcionários porque na verdade isso aqui são vários funcionários trabalhando para você tá certo? você vai ter que ter sim o senso de interpretação dos resultados o conhecimento para você saber fazer o bom funcionamento do equipamento tanto na fase pré-analítica quanto na analítica quanto na pós-analítica tá? tem que saber fazer as manutenções preventivas operar o equipamento e principalmente interpretar os resultados que o equipamento é uma máquina ele não pensa ele faz apenas então esse que seria os pontos que a gente tem que considerar em relação a automação em bioquímica tá certo? e aqui como vocês podem ver são as estações de lavagem você vê que ela tem a capacidade enquanto um lava outro enxágua outro aspira então é um equipamento altamente complexo aqui estão as covetas de reação tá vendo que são covetas que são colocadas de forma circular são removíveis caso você tenha que trocar aqui nós temos as covetas de amostra lembra daquele potinho redondinho que eu mostrei para vocês e aqui nós temos os frascos de reagente então é muito legal ver esse aparelho funcionando e todos os espectrofotômetros funcionam baseados naquela mesma metodologia luz incidente fenda filtro luz transmitida fotodetector e resultado tá certo? então o que muda é apenas a tecnologia mas a teoria continua a mesma aqui nós temos por exemplo o software que vai justamente gerenciar né então a partir do momento que nós abastecemos o carrossel de reagentes nós abastecemos o carrossel de amostras ele nos dá uma representação esse aqui deve ser um outro equipamento não é igual aquele lá que eu mostrei na foto anterior mas por aqui dá para você ter uma noção do que tem nesse equipamento aqui ó essa região central aqui ó possivelmente possivelmente não é são os reagentes de uso tá então aqui ó nesse por exemplo eu tenho 24 possibilidades de reagentes então eu posso colocar até 24 analitos diferentes glicose ureia cretinina né trilicerídeos colesterol ácido úrico TGO TGP gama GT bilirrubina etc então aqui eu coloco os meus reagentes essas bolinhas aqui são o local para colocar as amostras tá certo então aqui eu coloco as amostras e aqui são as cuvetas de reação então por aqui por esse layout aqui você faz a programação aí você vem aqui e dá o comando paciente 1 eu quero que faça ureia, cretinina, glicose tal paciente 2 eu quero que faça colesterol total tal tal então você dá o comando aqui já visualizando a posição que está o reagente a posição que está a amostra e a cuveta de reação que vai ser utilizada tá certo então geralmente o software de automação laboratorial é mais ou menos tudo igual tá o que muda é geralmente é lógico o fabricante tá e o esquema aonde é da forma com que ele é é vamos dizer assim colocado em tela mas a base é a mesma tá certo bom então é entrando um pouquinho mais na parte física da coisa né mas não sendo muito chato vou passar mais despercebido aqui o comprimento de onda que eu falo para você vai ser a medida de um pico da onda de luz até um outro pico tá certo tanto na parte de baixo quanto na parte de cima então essa seria o chamado comprimento de onda que ele é representado por aquela letra grega que eu esqueci o nome não sei se é lambda acho que é lambda quase certeza aí aqui como eu falei para vocês nós temos a faixa visível e a faixa infravermelho ultravioleta tá certo sendo que o ultravioleta ele fica próximo a 340 e o infravermelho ele não é utilizado em bioquímica clínica então aqui tem o p p0 que seria a quantidade de luz monocromática incidida isso aqui é como se fosse uma cuveta de reação aqui o c seria o reagente essa seria uma cuveta padrão de automação então quando você tem uma luz total monocromática incidida você tem depois uma luz monocromática que seria residual seria transmitida tá certo então a transmitância incidente e a absorbância transmitida através disso você tem os cálculos matemáticos que são aplicados justamente pelo fotodetector para fazer essa conversão dessa unidade gerar o resultado e aqui gente eu tenho um gráfico que é de extrema importância e que com certeza cairá em avaliações sendo que também é de extrema importância para o conhecimento de vocês coisa quente para cair em concurso e é uma coisa teoricamente simples que é a lei de Lambert e Beer que é a lei que rege a espectrofotometria né então essa lei ela fala o seguinte a intensidade de um feixe de luz monocromático ele decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância que absorve aumenta aritmeticamente tá certo o que é isso que eu falei quer dizer que a concentração ideal de uma substância ela deveria ser proporcional a absorbância que o teste que aquele reagente faz sobre a luz então quanto mais absorver a luz transmitida maior deve ser a concentração da substância isso aqui seria a lei de Lambert e Beer ideal tá certo que a absorbância é diretamente proporcional à concentração só que nós temos na lei de Lambert e Beer um desvio e esse desvio aqui ele é ocasionado por uma falha nessa lei que após quando a concentração da substância está muito grande quando a absorbância dela está muito grande onde começa a cair falsamente a concentração isso aqui é uma falha analítica que leva todos os reagentes a estabelecer um chamado escrevam aí com todas as letras maiúsculas linearidade de reação tá certo escrevam que isso é muito importante então quanto maior absorvância de acordo com a lei de Lambert e Beer maior deve ser a concentração porém existe uma falha nessa lei que após a absorbância aumentar de um determinado limite essa concentração passa não ser linear então todos os kits devem estabelecer um critério um critério chamado linearidade para justamente corrigir essa falha aqui na lei de Lambert e Beer e como que você corrige no caso um exame ultrapassou a linearidade é simples basta você diluir a amostra aí automaticamente você vai diluir a concentração e essa amostra vai ter uma absorção adequada que vai corresponder a concentração correta isto é muito importante está certo e é a origem de vários erros em laboratório para quem não consegue interpretar então por exemplo vou dar um exemplo clássico para vocês a glicose ela é linear até 400 miligramas o que significa isso se eu tenho se eu estou dosando a glicose num espectrofotômetro eu tenho uma absorbância né x que gerou uma concentração equivalente a 400 miligramas até essa concentração eu posso dizer que a medida respeitou a lei de Lambert e Beer certo que é uma concentração dentro da minha linearidade quando eu ultrapasso 400 o que aconteceu a minha concentração começa a ser falsamente diminuída então o que eu tenho que fazer com a amostra eu tenho que diluir essa amostra para que para que a minha concentração diminua fique dentro da faixa de linearidade que seria até 400 para que a minha absorbância possa corresponder realmente a uma concentração adequada aí o que acontece depois que eu faço essa diluição eu tenho que multiplicar o valor achado pelo fator de diluição por exemplo a minha glicose deu 450 opa ultrapassou a minha linearidade o que eu tenho que fazer para corrigir vou diluir essa amostra então eu vou diluir essa amostra 1 para 2 o que é isso vou pegar uma parte da amostra mais uma parte de soro fisiológico fazendo com que essa amostra seja diluída 1 para 2 aí eu fiz novamente a medida aí eu achei um outro valor eu achei um valor 280 falei opa agora sim está dentro da linearidade se está dentro da linearidade mas ele está diluído então eu tenho que pegar esses 280 e multiplicar por 2 então o valor correto seria 560 entenderam? então se vocês não entenderam depois do intervalo explicarei de novo que isso aqui vocês têm que entender tá certo? eu vou dar um intervalinho 5 para as 9 e a gente estará aí novamente beleza? valeu